Estamos de volta para falar de educação, da importância do inglês na vida das pessoas. Hoje, muitas necessitam da língua inglesa para se comunicar e até progredir em várias áreas de atuação. E em Santos, uma nova escola de inglês traz um novo conceito de aprendizagem. Veja só. A Influente People vem para facilitar o aprendizado da língua inglesa. A Silvia, que está à frente da escola, foi a segunda brasileira a receber um certificado internacional para desenvolver um novo conceito de aprendizagem no Brasil. A importância da aprendizagem, além de ser para desenvolver o conhecimento no conteúdo que está sendo trabalhado, é que ela desenvolve as habilidades socioemocionais e as habilidades do século XXI importantes hoje em dia, como a intercomunicação de ideia, resolução de problemas, relações interpessoais, a colaboração, o trabalho em equipe. Então, a gente forma a criança, nossos alunos em geral, de forma integral. E não só aquela coisa de aula maçante, sentada, tendo a nuca da frente como nossa única paisagem. Nossa aprendizagem é muito ativa e a aprendizagem cooperativa é ativa. Então, tem muito movimento, levantar, trocar, um ensinar o outro. O que eu sei é importante, é validado para aquele momento. Mesmo que eu saiba menos do que você, o que eu sei é importante. Isso faz com que a minha autoestima suba e eu queira saber mais. Então, a nossa proposta é, a partir do momento que a criança, ela entra aqui na escola, ela está imersa no idioma. Da secretária aos professores, coordenação, direção. O tempo inteiro, nós nos comunicamos uns com os outros e não só com as crianças em inglês. As crianças, o professor fala 100% do tempo de inglês em sala. Ele só não vai falar inglês quando a criança tem um problema emocional. Ela está chorando. Então, nesse momento, dentro do cérebro da gente tem um negócio chamado filtro afetivo, que é uma parede que impede que a gente entenda o que está sendo falado em outra língua por causa da ansiedade, por causa da insegurança, por causa da emoção. Então, nesse momento, é preciso que o professor fale a língua da criança. Em todos os outros momentos, a gente usa muito o falar, mostrar e fazer, com crianças e com todas as idades, mesmo com adultos. Então, a nossa proposta não é trabalhar a gramática, é trabalhar temas onde as pessoas vão desenvolvendo o repertório, primeiro, o vocabulário, os chunks of languages, que são o que a gente chama, que são pedaços de frases, para que depois a gente possa, então, melhorar, afinar a gramática. Lógico que, durante todo esse processo, a gente corrige, assim como a mãe corrigiu o filho quando ele falava errado em português. Só que nenhuma mãe senta com o filho que fala o verbo no tempo errado e fala para ele, olha, esse verbo é no futuro do pretérito, no passado do pretérito. A mãe simplesmente corrige, e corrige várias vezes até que, de repente, a criança começa a falar certo esse verbo no tempo verbal correto, sem pensar na gramática. Qual é a diferença? Quando você aprende a gramática primeiro, você coloca tudo em caixinhas. Na hora que você vai falar, é como se o seu cérebro estivesse dentro de um grande arquivo, procurando todas essas palavrinhas para formar uma frase. Se você é criança, você não tem medo de errar, você não tem essa autocrítica tão forte e, às vezes, até cruel demais que a gente tem com a gente. Mas se você já é adolescente e já é adulto, já tem percepção do que o outro pensa sobre você, isso faz com que, de novo, o seu filtro afetivo se levante e você não consiga mais se comunicar. Então, enquanto você está tentando formar a frase, o seu cérebro está te dizendo, olha, você está demorando, a outra pessoa está te esperando, você não vai conseguir, e aí a pessoa bloqueia e não fala. Por isso que muita gente termina o curso de idiomas e fala assim, escrevo tudo, leio tudo, mas na hora de falar, não consigo. Porque na hora de falar, eu fico preocupada justamente em fazer tudo perfeito, ao invés de pensar no que eu vou fazer para me comunicar. A criança, ela não começa falando uma frase inteira, ela começa falando uma palavra, um som, uma palavra, vários sons, juntando frases curtas para depois evoluir para uma palavra grande, para uma frase comprida, mais elaborada. A mesma coisa é quando você aprende uma outra língua, você começa com pequenas palavras, pequenas frases, e depois você cresce para uma coisa mais elaborada. Então, qual a diferença entre falar, É só o tempo de exposição e o tempo de aprendizagem que você tem. Então, a gente ensina primeiro, o mesmo adulto, a falar, Porque ele precisa se comunicar. E depois a gente vai dando para ele ferramentas para que ele consiga ampliar isso para chegar no momento em que ele consegue argumentar, consegue apresentar. Mas ninguém começa uma casa pelo telhado, A gente começa pela base, e a base é vocabulário, repertório linguístico, pequenas frases para depois pensar na gramática e depois pensar em conectores, em conjunções, em coisas que vão ampliando o seu discurso. Cada ambiente dessa escola é especial. Vamos ver. E a gente está vendo aqui, logo na entrada, esse mapa aqui, é o mapa MUND, né? E aí, por que esse mapa? Porque mostra que o inglês aplicado aqui é o inglês de língua franca, é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Por muito tempo, a gente via as pessoas escolhendo, Ah, eu vou pôr meu filho em uma escola com inglês americano, ou uma escola com inglês britânico. Só que o mundo não se resume mais só a esses dois tipos de inglês, né? A gente tem inglês em vários países. Então, hoje, a gente fala do inglês como língua franca. A língua que é usada para turismo, para economia, e que vem de diversos lugares. Então, o nosso material aqui, ele não é... A gente não trabalha com livros, a gente trabalha com material autêntico. O que é isso? As crianças, os adultos, os adolescentes, são expostos a diversos sotaques. Porque quando eles vão para a vida, é esse tipo de interação que eles vão ter. Eles não vão falar só com o americano ou só com o inglês. Eles vão falar com o chinês que fala inglês, eles vão falar com o indiano que fala inglês. Maravilha, senhor. E aí, eles precisam saber e conseguir compreender e interagir com essas pessoas. E não só achar que vão falar só com o americano. E por isso que, muitas vezes, quando as pessoas saem dos cursos, elas não entendem o que os outros estão falando. Porque elas só ficaram expostas a um tipo de inglês. Que legal. Vamos entrar um pouquinho aqui, para mostrar, porque tem uns alunos aqui já aprendendo. São crianças, vocês aqui dão aula para crianças e adultos, é isso? Sim. A partir dos três anos, até quantos anos quiser vir aprender inglês, a gente está ensinando. E essa faixa etária é muito mais fácil de aprender. Na verdade, a gente brinca que é mais fácil, porque eles não têm tanta preocupação como os adultos, e tem mais tempo. Eles têm cinco horas por semana de aula, mas também porque eles têm menos medo do que os outros vão pensar. Então, eles se arriscam mais. E quando eles se arriscam, eles conseguem corrigir e desenvolver melhor o idioma. Agora, as aulas são todos os dias, é isso? A gente pode contratar duas vezes por semana ou quatro vezes por semana. Então, é um mínimo de cinco horas ou um máximo de dez horas por semana para crianças até 14 anos, até o final do Fundamental 2. A partir dessa idade, é duas horas por semana ou quatro horas por semana. Perfeito. Quem quiser realmente fazer um intensivo, é possível? É possível. Quanto mais tempo você se expuser, melhor. E para os adolescentes maiores de 15 e adultos, a gente também dá um planner que dá sugestões de atividades de 30 minutos por dia que eles podem desenvolver de casa. Porque, assim, o que faz você atingir a fluência é o tempo de exposição, a constância com que você faz, a disciplina que você se expõe e a prática. Então, a gente dá esse planner para que eles possam se expor mais ao idioma quando não estão em casa, não estão na escola. E legal, gente, aqui não são só salas de aula, não. Vem aqui um pouquinho, que eu vou mostrar um pouquinho dessa escola, que é bem diferente. Aqui vocês têm essa cozinha, que também vai ser utilizada para cursos de cooking. Nossas aulas, para todas as turmas, a gente tem aulas de cooking class. E aí, essa cozinha é montada para os alunos. Então, tudo que está aqui é para eles usarem, eles podem usar na aula e eles praticam a culinária em inglês. Além da cozinha, tem um espaço muito bacana, que, lógico, essas são as salas de aula também, que as pessoas que quiserem... Eles fazem aula de culinária aqui. Eles fazem aula de culinária. Aqui, toda a preparação do alimento é feita aqui, nessa sala. E aí, aquela sala de lá é a sala dos teens. E esse espaço aqui, aos finais de semana, vai ser usado para formação de professores. Por isso que a gente tem essa divisória aqui. A gente vai trazer para Santos formações para quem trabalha com o ensino bilingue poder desenvolver. Então, a primeira formação vai ser em março, sobre pedagogia da cooperação, que é a minha área e a área do meu esposo. E depois a gente vai ter sobre teatro, uso de linguagem de teatro dentro de sala de aula. Vamos ter atividade de arte, como desenvolver artes em inglês. Vamos ter de música e por aí vai. A gente vai trazer profissionais conhecidos da área do ensino bilingue para fazer informações aqui para os professores da região. Vamos começar por esse quintal, porque essa casa é uma casa bem gostosa. até mesmo para as crianças aprenderem um pouquinho de horta, como lidar com a terra. Aqui você fez, aqui é tudo plantação, é isso? Isso, e as crianças plantaram boa parte do que está aqui, do que está ao redor da casa. A gente comprou as mudinhas e durante o curso de férias, uma das atividades era elas plantarem. E aí a gente vai botar uma placa aqui, identificando que foi da primeira turma do Influent, para ficar aí para a posteridade, quem sabe quando os filhos desses alunos vierem para cá, poderem ver o que os pais fizeram. Que legal. E a gente está indo para uma outra área aqui, bem interessante também, porque não é só sala não aqui, viu? Aqui também tem uma recriação bem interessante. Olha esse espaço de recriação aqui, olha, a Silvia realmente moldou para que as crianças também aprendam a prática de atividade física, de esportes em inglês, né? Como as crianças vão ficar aqui muito tempo, a gente não queria que eles ficassem presos, confinados só na sala de aula. Então, quando a gente estava procurando o espaço, uma das questões mais importantes para mim é que houvesse um quintal, onde eles pudessem brincar, gastar a energia deles. Isso tudo é em inglês. Então, a gente tem sempre um intervalo, o lanche é feito em inglês, eles vêm para cá, o professor também vai usar aqui para dar aula. Aliás, a casa toda é deles, eles podem escolher se eles querem usar o espaço ou querem fazer aula aqui atrás ou querem fazer aula aqui no pátio ou no pátio da frente. O espaço é para eles explorarem o máximo possível, porque quanto mais a gente explora o espaço, o espaço é visto como o terceiro educador. Ele tem o professor, tem os alunos, tem as pessoas que habitam a escola, mas o espaço também é importante na educação. Então, a gente priorizou que houvesse esse espaço para eles poderem se divertir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.